Fala meus amigos da Confiança Marchador, nós estamos aqui na Fazenda Pau Grande, nessa segunda semana de negócios da Fazenda Pau Grande. Jean, responsável aqui por toda a parte técnica, de acasalamento, assessoria técnica da Fazenda Pau Grande, vai falar pra gente um pouquinho desse resultado, né Jean? Quase um milhão e meio de faturamento, quase 100% de liquidez. O que você falasse, qual foi o balanço em nome da Fazenda Pau Grande? Olha, Felipe, foi bom demais, né cara? Essa raça realmente é uma raça que não tem fronteiras, né? Sim, foi um leilão realmente extraordinário. A gente tenta aqui na Fazenda Pau Grande, sob a orientação do Eduardo, colocar animais de muita qualidade, de alto valor genético e num preço justo, vamos dizer assim. Então, a gente está muito satisfeito com o resultado, mais uma barreira vencida, né? Então, agora preparar para fevereiro, que fevereiro tem mais. Você aqui na Pau Grande tem uma liberdade, uma autonomia muito grande, né? Claro que o Eduardo também, sempre trocando ideia com o Eduardo, né? Que é o proprietário da Fazenda. Essa parceria, né? De deixar com um técnico, né? Uma administração, uma conversa sobre acasalamento, sobre o futuro do Aras, ora colocando embriões de sufixo fechado no próprio sufixo da propriedade, ora abrindo sangue, bem como você diz, né? Da Charmosa, também você citou outra égua de sufixo diferente aí. Funciona, não funciona? Depende? É receita de bolo, não é? Cara, cavalo não tem receita de bolo, assim. Não existe um... Eu falo sempre, porque eu uso isso até nas minhas consultorias, né? Que a gente faz fora. Que você tem várias maneiras de chegar a Belo Horizonte, por exemplo, daqui. A gente tem Pati de Alférias no Rio. Tem vários caminhos. Não tem caminho certo, tem caminho errado. Acho que o mais importante é você ter foco. Você ter saber o que você quer. E você perseguir aquilo. Isso é uma direção muito bem dada pelo Eduardo. Jean, você tá aqui há 19 anos. Você até falou na live, 18, 19 anos. Qual o melhor ego que você já montou, sufixo pau grande? Nossa senhora. Aí você me apertou, hein? Poxa, me apertou. Porque adrenalina é um fenômeno de montada, né? Você tá falando de montada. Adrenalina é um fenômeno, né? Que é filho também do aerofenômeno aí. Da Málaga, da Hassuna, que foi grande campeã. Um caso raro, né? A Málaga foi grande campeã da raça e a adrenalina também, a filha. Eu acho que tem a Fada, que é um fenômeno de montada. E tem a Java. A Java eu montei pouca uma vez só. Porque ela tá muito no iniciozinho. Eu não tô na maior idade de ficar arriscando. Não mais que ela seja muito mansinha, mas assim... Eu ainda não montei. Tem uma montadinha nela muito rapidinho. Mas das crias da Fazenda, acho que são os três destaques, né? E cavalo? Montado. Sem soma de dúvida, até hoje ele é disparado o melhor. O Damasco é um fenômeno. O Damasco até... Dá até tristeza ver ele, né? Com os problemas que ele tem e tal. Graças a Deus ele tá melhorando muito. Vamos ver se em fevereiro a gente consegue montar nele aí. Que eu acho que vale a pena voltar. Ele teve uma laminite, pra quem não sabe, é uma laminite muito pesada, muito crônica. Então ele tem uma resistência à insulina grande. Então ele precisa de um manejo muito. Qualquer coisinha ele... Ele dá um problema, mas agora ele tá muito bem. De reprodutor, qual que você destacaria assim? Ah, não tem um destaque. Uma reprodutriz? Não tem. O destaque é a Lotus aí. O Lotus foi o cavalo que mudou o patamar da Pau Grande, né? Então ele vai ser sempre a mudança. Ele tirou a gente do segundo andar e botou pro décimo. Nossa, tá gatinho. Mas ele inclusive vendeu cobertura pra caramba aqui. Não, sim. A gente já é cotista dele, né? A gente é 50%, fomos vendendo cotas. Ele já é um cavalo que já tem aqui... Acho que já tem umas 10 filhas dele em reprodução. E pra Pau Grande isso é muito, porque... Pelo número de produtos que se produz aqui. Mas o Lotus, a destacar alguém é o Lotus, né? E Diego, assim, você diria? Você falou da barriga de ouro aí. Ah, cara, eu acho que aqui tem pilares. Então não dá pra destacar uma também, né? Ah, Gil, aperta aí pra destacar uma. Como eu vou de novo lá no passado, que é o alicerce que é a sapeca. A sapeca hoje é talvez o maior alicerce que tem aqui na fazenda, né? Porque ela é mãe do damasco, ela é mãe da brisa. Ela já tem duas ou três netas em reprodução. Então, né? Já recentemente na raça a gente tem tido muito assunto a respeito de animais que teriam sido pegos no doping, né? O que você fala? Você como técnico da raça, técnico, eu digo, né? Tem um conhecimento veterinário e tudo. E também acessora vários criatórios. Tem uma longa carreira no Mangalaga Machador. Qual é o pensamento seu sobre doping? Cara, eu sou completamente a favor do exame anti-doping. Entendeu? Só que eu acho... Vou usar um termo mais forte. Mas... O machador, ele precisa parar de copiar e se adequar. Entendeu? Então, não dá para você copiar as regras da FEI. As regras da FEI, da Federação e Equestria Racional, são feitas para a FEI. Entendeu? Então, a gente... Acho que a gente precisa... A diretoria da associação, ou as diretorias, né? Porque isso não é um problema só de agora ou só desse ano. Precisa se adequar. Entendeu? Precisa sair da caixinha. Precisa contratar técnicos competentes e que entendam do assunto. Para poder fazer uma adequação que seja viável para a raça Mangalara Machador. Porque 98% do doping, ou mais... Eu estou falando 98% é o número que eu tiro na minha cabeça. Mas quase 100% dos doping do Mangalara Machador são gente formatório. Mas formatório... A gente não tem um nível esportivo que justifique... Falar assim, ah, você está tirando a dor, você vai saltar 1,60m, ou você vai fazer uma prova e isso vai fazer mal para o cavalo, né? Então, assim, não é. A gente tem um movimento repetitivo que não existe em prova nenhuma no mundo. Um movimento sobre pressão, duas horas, num quadrado, ou num retângulo, num lugar oval, num piso horroroso. Entendeu? Onde você chega com o cavalo trabalhando três horas, quatro horas e fica durante dez dias dentro de uma cocheira, parado. Não tem onde... Você não tem onde trabalhar na nacional. Aliás, pensa-se muito pouco no cavalo. E eu faço uma pergunta e deixo essa pergunta. Eu só conheço um criador até hoje que... Dos meus 30 anos de profissional que nunca falou assim, não medica meu cavalo. Chama-se Marcelo Batista de Oliveira. Dou o nome dele, dei na live e vou dar de novo. Do Maripá. Porque ele nem estava expondo, fazendo aquelas apresentações que ele fazia. E eu vi isso. A Kate, que estava atendendo os casos dele, um dia foi dar um anti-inflamatório e falou não, não. Se ele precisa descansar, deixa ele descansar. Entendeu? O resto. Manda medicar. Aí, assim, a gente tem que pensar o seguinte. É não cair no exame anti-doping ou realmente eu não vou medicar nada? Essa é a pergunta que acho que tem que ser feita. Então, eu acho, assim, uma hipocrisia muito violenta. E, novamente, se você der um anti-inflamatório e você tiver lesões graves, o animal com movimento repetitivo vai mancar. É impossível não mancar. E também, ao mesmo tempo, acabar seria o retrocesso. Porque você voltaria a tempos antigos onde o peão medicava do jeito que queria. Até bloqueios, anesteses faziam sem saber absolutamente nada. E aconteceram já alguns acidentes muito feios em tempos passados lá na própria pista da Nacional. Então, eu acho que é só adequar. Adequar fica todo mundo no mesmo patamar. O resto, para mim, é hipocrisia. Sempre muito franco o Jean aqui, que também está para anunciar aí, né, Jean? Está pretendendo voltar aí com o canal Neste Machador, né? É, até foi bom esse assunto porque eu estava pretendendo voltar no que vem. Porque eu acho que a gente está num momento da raça muito, muito, não digo de filho, é perigoso. Eu acho que tem muita gente dando aula sem saber de nada. Entendeu? Como diria meu amigo Rubim, que deve estar lá em cima se acontecendo. Famosíssimo, né? Mais de 40 anos de profissão aqui no Rio, né? Técnico famosíssimo no Brasil. Dos grandes professores que eu tive de manga larga machador, né? De equidiputura. E ele falava uma coisa muito engraçada. Nós estamos cheios de Chico Onder. Eu canto, canto, conto, mas não enxergo absolutamente nada. Jean, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho aqui na Pau Grande. Com certeza, eu acho que a sua participação como técnico, como profissional da raça, com certeza engrandece e ajuda essa explosão que vem acontecendo na raça também há décadas aí. Obrigado. E dá uma palavra final para a nossa audiência aí. Não, eu que agradeço ao Eduardo a confiança. A toda a família, né? Isso aqui é uma... O Eduardo é o de frente, mas é de uma família. A dona Carla, que é a mãe dele. O seu Walter, que foi o mentor junto com o Eduardo, isso tudo. E a toda a família do Magalá Machador. Acho que a gente aqui tem que agradecer, né? Isso aqui é um evento que a gente coloca à disposição. Um trabalho que a gente pensa que é efetivo, que a gente sonha aqui na cabeça. E as pessoas compram isso. É muito legal. Então, agradecer ao Magalá Machador. E estamos aí à disposição. Se a gente puder atender, vir aqui, visitar. Nós estamos aí às ordens. Show de bola. Obrigado, Jean. Show de bola. É isso aí, moçada. Obrigado. Um abraço. Valeu. Valeu.